Então, galera, no vídeo passado que eu fiz falando os 50 fatos sobre mim, pra vocês me conhecerem melhor, eu falei um pouco sobre minha faculdade e tal, e aí eu fiquei pensando, por que eu não falo pra eles algo que foi, assim, muito importante pra mim no final do curso e que eu gostaria de saber, mas infelizmente eu não encontrei ninguém aqui que falava sobre isso, né? Pode ser que tenha, assim, pessoas que falam assim, mas sinceramente eu não encontrei exatamente ninguém. E eu pesquisei mais a fundo e aí eu consegui, e aí é exatamente o que eu vou ensinar a vocês aqui hoje. Bom, a questão é, já no final do curso o meu notebook foi formatado e eu perdi grande parte dos certificados que eu tinha. E como vocês já sabem, eu acredito que muitas pessoas aqui já sabem, a gente precisa de horas, eu acho que é AACC, que é o nome, pra formar, né? Tem essa parte também. E aí, como eu tinha perdido a maioria dos meus, não ia dar tempo se fosse pra mim participar de eventos presenciais, pra mim conseguir os certificados. E foi onde eu aprendi a fazer isso aqui no YouTube e vou estar ensinando a vocês como faz, tanto pelo celular, tanto pela tela do notebook. Porque aí vocês fazem aí e caso vocês estejam precisando, vocês vão conseguir horas todos os dias. E eu acredito que é válido, sim, pras suas faculdades, assim como foi válida pra mim. Além da experiência, né, gente, que esses eventos e cursos traz também pra nossa vida profissional e pessoal e acadêmica também, né? Primeiramente, o que vamos fazer é, nessa barra de pesquisa, aqui já dentro do YouTube, vamos escrever apenas a palavra certificado. Depois é só pesquisar normalmente, né, gente? E aí, como vocês podem ver, aqui tem vários vídeos que falam algo sobre certificado. E aqui também, nessa parte, nós vamos encontrar aulas ao vivo que já tiveram, eventos, coisas do tipo, que deram certificados ou que falam sobre certificados. Porém, não é essa parte que nos interessa, o que nos interessa é, vamos clicar nesses três pontinhos aqui do YouTube e clicar em filtros. Logo após clicar em filtros, tem essa parte aqui, características, vamos clicar em ao vivo, nada mais, gente, apenas ao vivo e aplicar. Prontinho, já pesquisei aqui, como vocês podem ver, aqui mostra todos que estão ao vivo no momento. Então, uma coisa também que vai ser muito importante pra nós, depende do dia e horário que você mexer, vai ter muito mais, sabe? Por exemplo, teve um dia que eu fui mexer, já eram as 10 horas da noite, eu estava precisando do certificado urgente. Porém, nesse horário já não tinha mais, então eu tive que aguardar o horário das 7h ao meio-dia, são horários que tem bastante. E também até aí umas 9h, 10h da noite, até que dá pra encontrar bastante. Meia-noite, raramente você vai achar algum que dá certificado, sabe? Que vai servir assim. Então, aqui tem vários, como vocês podem ver. Vou mostrar pra vocês que aqui tem vários também que são desinteressantes, tá vendo? Que tem vários ao vivo aqui e que no momento, se fosse fazer, não ia dar certificado e não é algo que ia valer assim pra nós, sabe? Pode até ser que daria, mas pra nós não ia estar valendo. Enfim, gente, eu não concluí essa parte do vídeo pra vocês depois, exatamente porque eu não vi aparecendo assim um vídeo, sabe? Que fosse de um evento, ou até mesmo que não fosse evento, mas algo que desse certificado. E agora, provavelmente, vai ter alguns aqui. Vamos ver só se esse aqui dá certo. Primeira coisa que fazer é clicar nesse mais e ver aqui se tá a opção de certificado. Bom, só fazendo uma vista grossa aqui, eu não vi falando sobre certificado. Olha, para validar a sua presença, acesse o link abaixo. Provavelmente, nesse link que você vai estar conseguindo o certificado, né? Porque aí vai estar contando presença. Como vocês podem ver, esse aqui é por módulo. Então, provavelmente, quem faz todos esses módulos, ou mais de 90%, não sei exatamente a porcentagem desse aqui, é que recebe o certificado. Vou estar olhando o outro aqui com vocês também. Olha só esse daqui. Como se tornar um instrutor reconhecido e remunerado. Bom, provavelmente, esse daqui é muito bom também. Você vai estar clicando aqui nesse mais, sabe? Da descrição do vídeo, que muitas vezes é na descrição do vídeo que fala sobre o certificado. E aqui, esse aqui, vocês podem perceber que ele é bem completo. Fala muitas coisas sobre este coisa ao vivo aqui. E aqui, logo de cara, já temos. Para ter direito a um certificado de 10 horas, mais um bônus. Aí, precisa acessar esse link. Bom, o bônus, você já está vendo aí qual é. Enfim, como vocês podem ver, já está bem descrito aqui na descrição. Muitos vídeos, aulas, assim, ao vivo, às vezes, é coisas muito importantes, sabe? Que tem a ver com a nossa faculdade, nosso ensino, nosso aprendizado. Mas, não mostra na descrição que dá certificado. E, realmente, às vezes, não dá. Muitos deles dão e vem escrito na descrição. E, quando não está na descrição também, vocês podem estar procurando no chat ao vivo. Porque, muitas vezes, o link para o certificado vai estar no chat ao vivo. Deu para entender? E, agora, eu vou continuar com vocês falando aqui sobre certificado ao vivo. É a mesma coisa, gente. Tanto no notebook, quanto no celular. Porém, agora, eu vou estar mostrando a vocês como faz no notebook. Para ter certeza, né? Que, às vezes, você vai fazer no notebook. E, aí, às vezes, vai ficar meio confuso com a minha explicação do celular. Enfim, para ficar mais fácil para vocês, vou deixar aí a explicação. Tanto do celular, quanto do notebook. E, agora, gente, para fazer no notebook, também é bem fácil. E, eu vou estar explicando para vocês. Nesta barra de pesquisa, vocês vão escrever apenas certificado. Igualmente, vocês fizeram aí no celular. E, agora, é só pesquisar. Vocês vão ver que, assim como no celular, vai vir várias coisas aqui sobre certificados. Vídeos que explicam sobre certificados, como fazer, aulas ao vivo que já tiveram aí com certificados e tudo mais. Mas, vamos vir apenas aqui em filtros, que está bem aqui em cima. E, a diferença aqui é, em características, não vai estar escrito ao vivo. É em direito. Vocês vão estar clicando em direito. E, vai vir aqui várias opções para vocês que estiverem disponíveis no momento. Como vocês podem ver, o primeiro momento que eu tentei gravar aqui para vocês, era mais ou menos umas quatro e pouco da tarde. Não tinha, assim, online que dava certificado. Aparentemente, tinha vários online, mas não nos ajudou em nada. E, agora, já são dez horas da noite e tem várias. E, eu vou estar entrando neste daqui para mostrar para vocês se dá certificado ou não. Como vocês podem olhar aí pelos títulos, eu confesso para vocês que acredito que muitos desses aqui dá para conseguir certificados. Entendeu? Então, é bom olhar essa questão de horário também. Até porque, agora, nós estamos nas férias. Eu estou fazendo essa parte do vídeo em janeiro de 2023. Então, para muitas instituições e entidades também, a galera está toda de férias. E, então, é a capacidade de você encontrar bem menos. Então, aí, se foi um período de aula, um período aí que for... Que não for férias, vai ter muito mais do que isso e muito mais opções também, né? Vamos estar clicando aqui. E, como vocês podem ver, ele é em espanhol. E, sim, gente, eu consegui também alguns que foram em espanhol. Se eu não me engano, foi na base de uns seis certificados espanhol que eu consegui. E me ajudou muito, porque foi aceito do mesmo jeito. Aí, você vai vir aqui nessa parte de mostrar mais, que é a descrição do vídeo. E aqui, vai estar falando tudo sobre esse momento online deles aqui. Sobre se é um curso, o que é, sabe? E, logo de cara, dá para perceber que o certificado, ele está bem aqui. Olha só para vocês verem. Para receber o certificado e tudo mais, está aqui o link. É só clicar aqui para encher tudo certinho. Provavelmente, o certificado deve chegar no seu e-mail. Na base de... Ou no dia que você se inscrever, ou até três dias depois. Eu lembro que os meus certificados não demoraram tanto. E é isso, gente. Tudo o que eu sei, que eu posso estar ensinando vocês no momento sobre isso. É tudo isso que eu falei. Mas, caso eu tenha esquecido de algo e vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês estarem deixando aí na descrição desse vídeo, que eu vou estar esclarecendo a dúvida de todos vocês, tá bom? Então, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. E me diz aí nos comentários o que mais vocês esperam ver por aqui e se vocês também já passaram por experiências semelhantes a essa.